Fala aí turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês, canal pessoal nesse vídeo. Finalmente chegou a hora de instalar aqui 7900X 3D no meu computador aqui então turma, vocês vão acompanhar nesse vídeo aí essa troca de processador. No momento eu tenho um 7600X aqui com a 4090 e... uma fonte de 850 watts. Nossa! Vai colocar um 7900, não vai explodir tudo aí com a 4090, não vai. Porque por mais incrível que pareça o consumo disso aqui é 80, 90, 100 watts a menos do que o 7900 normal. É assustador, é assustador. Estou me preparando pra poder fazer essa instalação aqui da melhor maneira possível. A notícia ruim e chata é que eu vou ter que tirar a placa-mãe pra fora porque pra tirar esse aircooler tem que usar uma chave específica ali. E só dá pra mexer se você tirar a placa-mãe pra fora. Bom, deixa eu pensar o que mais. Será que eu tenho alguma notícia boa? A notícia boa é que, por exemplo, esse aircooler vai ser muito mais do que o suficiente agora pra esse processador porque pro próprio 7600, esquenta muito mesmo que o undervolt, bate 90 graus se você rodar um teste de estresse. Então não botei mais problema de temperatura e vou ter aqui o CPUzão pra gente poder gravar alguns conteúdos aí pra vocês, tá? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e quero passar um recado antes da gente começar. Você que está procrastinando a compra do seu antivírus Kaspersky. Pare de procrastinar. Compre já o seu antivírus Kaspersky. Durante todo esse mês de março, que é o mês do consumidor, teremos um cupom de desconto especial que vai te dar 50% off aí em qualquer uma das licenças. Vou ver se eu deixo aqui no card um vídeo explicando a diferença entre as três versões, mas qualquer uma delas, até a mais barata, já vai te atender muito bem, vai te proteger. Tem modo jogo, tem absolutamente tudo. Então não perca. O pessoal vive esperando isso aí. Funciona pra iOS, pra Android, é o melhor antivírus do planeta, tá, turma? E eu tô doido pra formatar e colocar o meu aqui também novamente, tá bom? Então é isso. Primeiro passo que eu tô fazendo aqui, coloquei o pendrive, preparei ele com o Windows 11. Vamos usar o Windows 11 daqui pra frente, costumar que a interface é isso, aceita que dói menos. Coloquei os drivers, coloquei... Assim, preparei o pendrive com a ferramenta da Microsoft, vai ter vídeo depois. Vou atualizar o vídeo formatando o Windows 11. Coloquei o pendrive, preparei ele com a ferramenta da Microsoft, o Windows aqui. Preparei uma pasta drivers com o driver chipset MD que precisa pra esse caso aqui, tem que instalar. Com o driver de NVIDIA, com o driver Wi-Fi que não vem instalado de fábrica. Mas coloquei aqui, não, só esses três mesmo. Mas, antes, o que nós temos que fazer? Turma, já que nós vamos fazer uma troca de processador, né, e é um processador novo, tem que atualizar BIOS antes. Então assim, eu vou tirar meu computador daqui, eu vou colocar em cima da mesa, vou colocar placa de captura, eu vou conversar bastante com vocês, vou mostrar um monte de coisas, tá? Mas eu também vou baixar a última BIOS e vou colocar aqui dentro pra que eu possa fazer essa atualização antes de desmontar e trocar o processador. Ainda ontem, o rapaz perguntou pra mim o seguinte, olha, eu tenho uma placa mental, eu tenho um 2200G, comprei um 5700X, mas eu nunca mexi com BIOS. O que eu faço? Olha, primeiro você atualiza a BIOS pra última, né, terminou a atualização, você desliga o seu computador, tira o 2200, põe 5700X, tá? Então, é isso, vamos trocar CPU, vamos formatar, tem que formatar, não é obrigatório, mas é recomendadíssimo, recomendabilíssimo, nem sei o termo, tá? É muito recomendável que você formate o seu computador pra não ter aquele problema de às vezes não reconhecer um núcleo, uma questão ou outra, sabe? Ainda mais isso aqui, que tem características de funcionamento tão específicas. Então, muita atenção a esse detalhe também, tá bom, turma? É formatar, atualizar BIOS antes e formatar, né, depois de trocar o processador. Então, é isso, vamos começar. Vou tirar aqui, a gente vai ver essa desmontagem, por exemplo, no time-lapse, vou trocar esse CPU, vai ser bem legal pra que vocês possam acompanhar. Primeiro passo, bom, tá aqui o computador, olha o pendrive que eu comentei com vocês aí, turma. Já tem aqui o Windows pronto, tem a pasta aqui com drivers, as coisas que eu comentei, que eu baixei. Vamos entrar no Google e colocar B6150 Aorus Elite AX Gigabyte, que é a minha placa-mãe por aqui. Vamos clicar aqui, ó, suporte. Com certeza já tem uma BIOS mais nova aí, né, a gente vai fazer essa atualização antes de trocar processador e depois vamos formatar aí o PC pra gente ter o melhor possível, tá? Nossa, tem bastante versão de BIOS aqui já. F4B do dia 21 do 2 de 2023, já tem alguns dias aí, mais uns 20 dias, né, mas tá por aqui. Bom, eu vou, na verdade, colocar lá na área de trabalho e aí é o seguinte, ó. Vamos pegar o arquivo que nos interessa, que é B650 Aorus Elite AX e extrair aqui pro pendrive. Só que eu vou colocar dentro da pasta drivers também, não vou deixar na pasta raiz, porque esse aqui é o arquivo de BIOS correto. O restante seria pra fazer dentro do Windows ou coisas do tipo, né? Mas aqui, ó, F4B, F4B. Feito isso, vamos fazer o que aqui agora? Re-iniciar esse computador, ficar apertando aqui Delete pra que a gente possa entrar dentro da BIOS e fazer essa atualização por aí, né? Porque só pra ter certeza que o 7900X3D vai funcionar bem. A mesma coisa serve pra todos os senhores que vão colocar um processador mais novo aí que de repente a placa-mãe de vocês possa estar com versão de BIOS mais antiga. E o maior prazer de tudo isso é assim, atualiza BIOS, troca a CPU, formata o PC. Olha, é só um prazer conhecer você também, Antônio. Você já sai de aqui, entrosa. Porque depois você formata e tudo fica lindo, né? Bom, deixa eu ver aqui, é Flash F8. Update BIOS, dá um enter aqui na pasta de drivers, ó. B650 Aorus Elite AX. Estamos na F3H. Nossa, do dia 29 de 12 de 2022. Putz, alguém trabalhou próximo ao Réveillon, hein? Alguém trabalhou próximo ao Réveillon. Isso aqui vai demorar um tempo. É diferente o ecossistema por aqui. Acho que demorar, sei lá, uns 10 minutos aí. Eu volto com ele pronto, mas na verdade eu não vou nem voltar pra cá. Eu já vou jogar pra vocês o timelapse, trocando aqui o CPU, fazendo as coisas que tem que ser feita. Pegar um álcool isopropílico, pegar uma pasta térmica top, fazer essa troca aqui. E deixar tudo do jeito que tem que ser. Mas conforme eu falei, eu vou ter que tirar a placa-mãe do lugar. Porque pra tirar o aircooler, a gente precisa colocar uma chavinha ali na lateral. E não tem como fazer isso aí aqui, ó. Não tem o que fazer. Vou ter que tirar a placa-mãe do lugar aí, turma. Ah, ele parece que foi rápido, mas não foi não. Ele vai reiniciar, desligar o Secure Boot, entrar na BIOS, tudo sozinho. Aí sim fazer a atualização de BIOS. Demora mesmo, viu? Tchau. 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 Vamos esperar. Tá no LED da DRUN, no debug, parece que já passou pelo CPU aí. Coloquei placa de captura, então a gente vai conseguir ver a tela da BIOS. Eu que só vou ligar o XMP e na verdade já vou colocar aqui o pen drive, pra gente poder começar a formatar. Tá nem certo. Tchau. se é moço. Mas não, parece que já vai ligar. Ele já abaixou aqui a rotação. Ligou, ligou. Não sei por que o monitor não ligou ainda. Acho que eu coloquei na HDMI errado, peraí. Vamos ver agora, vai. Tá, aquela questão do TPM, a gente tem que apertar Reset TPM. Não, Reset TPM. Ele não mostrou ainda para a gente qual que é o CPU que está, né? Quero só ver. No Sino, por enquanto, de novo. Ele vai iniciar, Reset TPM. Eu tô muito seus, você não tá entendendo. Eu quero ver o que é esse CPU em temperatura do jogo. Delete, 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 delete. Vamos lá. 790X3D 12 Core, 12 núcleos. Temperatura dele dentro da BIOS, 34 graus por aqui. CPU voltas de 0.945. Tava 942. Eu vi um comentário no vídeo que eu fiz dele falando sobre ele no quadro. Um rapaz falou, um rapaz só. Ah, não vai colocar isso aí na B650. Nada a ver, cara. Ele puxa menos corrente do que o 7900X normal. Então, essa placa já aguentava tudo. Esse, então, não faz nem cócegas, né? Ela vai conseguir entregar tudo. Bom, vamos de Advanced Mode. Eu vou só... Eu vou ligar o XMP. Essa memória não tem Expo, né? Ainda não testei essas diferenças aqui. Eu preciso testar isso aí com calma depois. Não vou fazer Undervolt, não vou fazer nada. Depois eu vou ver as configurações melhores disso aí. Aí, o ports já tá ok. Não tem que mexer nada. CSM já está desligado. Secure Boot, Not Active, né? Not Active. Deixa eu dar um Save, Exit só com o XMP ligado. Eu vou entrar pra fazer o Secure Boot funcionar. Isso todos vocês podem fazer. Qualquer placa-mãe aí de vocês. Porque ele parece que está ali. Ah, Enable, Active. Só que ele tá no Not Active. Então, a gente tem que fazer um negocinho ali com as chaves da BIOS pra poder deixar ele ativado. E aí, sim, a gente pega e formata com o Windows pra que o Windows funcione 100% bem aí, tá? Secure Boot que, se não ficar ligado, vocês sabem que até anti-cheater de alguns jogos aí não funciona. Então, Secure Boot tem que ficar ligado, sim. Ainda tem... Ó, vocês podem ver que ainda tem uma frescurinha com memória, né? Ele demora bastante pra dar boot. O pessoal comprou o M5. Tá estranhando isso aí. É 30 segundos até dar a primeira ligada. Mas é normal, tá? Infelizmente é normal. Dizem que quanto mais memória você colocar aí, pior fica isso daí, tá? Deixa eu ver aqui. Agora, a parte de boot que nós falamos. Secure Boot aqui. Secure Boot Mode, Custom. Restore Factor Keys? Yes, yes. Vai resetar de novo. Quando nós entrarmos na BIOS, aí sim, vai estar Active. Aí eu vou poder formatar. Lembrando que na sequência eu vou soltar um vídeo formatando com Windows 11 e do zero. Pra que vocês possam estar acompanhando, então. E aí eu vou formatar o meu PC. Mas quero aproveitar a deixa pra já gravar um vídeo e comunicar todas essas coisas mais importantes aí pra vocês. Que eu considero essenciais. Active agora. Tá tudo funcionando. Então, é isso, turma. Aguarde nos próximos vídeos. Muitos testes com isso aqui. Vamos ver como é que fica o Warzone 2. Tô bem curioso. Será que finalmente não tem uma FPS alta aí pra, quem sabe, 240 Hz? É sonho, mas... Veremos o que pode ser feito. E no CSGO, como é que será que vai ficar, hein? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente se vê numa próxima. Um grande abraço. E até mais.